O trabalho rápido dos militares do Corpo de Bombeiros é para retirar o motorista que ficou preso no carro após um capotamento. Ele estava com a esposa, que também foi socorrida. O acionamento para um capotamento veio com duas vítimas, um casal, aqui no local as duas vítimas conscientes, orientadas. A vítima feminina, passageiro, se queixava de dores nos membros superiores, nos braços. O motorista, sexo feminino, tendo algumas escoriações, mas nenhuma lesão significativa. As duas vítimas atendidas pela unidade de resgate e levadas ao ITBR. De acordo com familiares, o casal saiu do bairro Gramado e iria para o Morumbi. Eles seguiam pela BR-050. E perto da saída que dá acesso à Avenida João Pinheiro, o motorista passou mal. E para não bater em um carro que estava na frente, a mulher puxou o volante e perdeu o controle da direção. Caiu de um barranco de aproximadamente dois metros. O carro capotou e parou aqui na Avenida Ciganos do Brasil. A lateral dele ficou completamente destruída. O corpo de bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas. As marcas da saída de pista ficaram no barranco. Com o impacto do acidente, um pneu foi parar na calçada. O registro dessa ocorrência ficará a cargo da Polícia Rodoviária Federal. Prau!